Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado e hoje, para animar aqui o espírito, vamos montar as decorações de Natal. Eu sei que pode parecer um bocadinho precipitada, eu sei que estamos no início de Novembro, mas eu sinceramente preciso de boas vibes, preciso de boas energias e sinto que uma das coisas que me deixa sempre num bom mood é ter a casa decorada para o Natal. Portanto, eu este ano fui ao Valt e, portanto, decidi mesmo fazer as decorações já no início de Novembro. Há estar toda a gente a precisar de revitalizar o espírito. O objetivo meio deste vídeo é, obviamente, decorar a minha sala com todos os preparativos que eu normalmente tenho para o Natal e vamos começar por partes, obviamente. Vamos começar pela árvore, que normalmente deixa sempre cair muita coisa no chão e, portanto, assim também, se for necessário aspirar, podemos logo ficar encarregos dessa situação e ficar tudo nos trincos. Também vou dar uma arrumada geral nesta sala porque está mesmo a precisar e depois, obviamente, pôr assim uma outra decoração em cima da mesa de jantar ou até mesmo nos aparadores. Eu acho que fica sempre muito fofinho acompanhar assim pequenos detalhes. Por isso, é isso que eu vou fazer e espero que vocês gostem de acompanhar esta jornada pela minha sala e pela minha decoração de 2020, no caso. A CIDADE NO BRASIL A zona da sofá já está toda arrumadinha, temos aqui uma tete, as mozinhas também e, como podem ver, eu mudei o tapete aqui do chão porque nós tínhamos um tapete mais fininho de verão. Aliás, ele ainda está aqui, só para vocês verem. É assim destes mais fininhos e nós decidimos no verão mudar porque aquele tapete era realmente muito quente e decidimos colocá-lo então agora, já que estamos a fazer estas modificações. Olha esta cozinha tão linda, eu não aguento. Diz olá, amorzinho. E, entretanto, também já fui pescar a árvore de Natal, como vocês podem ver. Eu normalmente coloco nesta bota gigante da Body Shop que é um saco que eu já tenho há algum tempo, mas que dá imenso jeito. E aquilo que eu vou fazer é, como fiz no ano passado, vou aproveitar aquela cesta e vou tirar daqui este bambu e colocar então a árvore de Natal. Vou mostrar-vos então como é que eu vou fazer. Aqui está a tática 4x4 para colocar uma árvore de Natal dentro destas cestinhas, sem precisar além dos pés. Basicamente, como podem ver, eu dobrei as ramas mais baixas de forma a que os arames criem aqui uma circunferência, não é? em torno do cesto e os arames, como são fortes, acabam por sustentar toda a árvore sem vocês precisarem de estar aflitos por não terem os pés. Portanto, funciona super bem e a árvore fica logo com um ar muito mais giro. Eu, obviamente, vou ter que agora abrir as ramas todas aqui e vou fazer passo por passo porque a minha árvore tem mais dois níveis porque ela ainda é alta e, portanto, vou já começar a abrir com calma todas as raminhas. Eu confesso que já me tinha esquecido o quão longa a minha árvore é. Ela é uma Skinny Legend, como vocês podem ver. É magrinha, mas ela é bem longa e aquilo que eu faço e que, aliás, fiz no ano passado foi comprar estas grinaldas. Comprei duas e, como vocês podem ver, eu já coloquei aqui por baixo. Aqui não está lá para focar, mas aqui vocês conseguem ver. Isto é uma das grinaldas que eu comprei e eu preencho de forma a que não fico com tantos buraquinhos, como vocês podem ver. Assim, fica mais preenchida. No ano passado, uma coisa que eu também fiz e estava curiosa para ver como é que a árvore ficava foi passar este spray que acaba por dar aquele aspecto de neve porque a minha árvore era toda verdinha e, como vocês podem ver, ainda tem aqui alguns resíduos de neve do ano passado e eu acho que vou voltar este ano a dar mais um sprayzinho por cima porque eu gosto imenso de ver o efeito e acho que também dá mais dimensão à árvore e realmente resultou, ela aguentou em certas zonas. Aqui está ela, pessoal, consegui encontrar. Eu, normalmente, já agora aproveito para partilhar com vocês, guardo sempre as coisas de Natal aqui nestes dois justinhos e também naquele móvel ali. E eu ainda tinha a neve ali e, como podem ver, tenho aqui umas coisinhas assim mais pequeninas. Esta, eu prometo que não passei spray, mas vou ter que a pôr assim toda direitinha também. Tenho aqui as bolas, os ornamentos, portanto, tenho aqui várias coisas ainda para colocar na árvore. Funciona, pessoal! O spray ainda está intacto, estou super contente. Estava com um receio que já não desse para nada. Ele está praticamente já vazio e parecia estar seco, mas afinal não. Eu agitei muito bem e ele, finalmente, voltou à vida! E não se preocupem-se, aqui no chão vocês conseguem facilmente passar com um pano e limpar. Bem, pessoal, como podem ver, eu borrifei toda a árvore e deixei secar um bocadinho. Aproveitei para ir almoçar e assim. E agora vou decorar então a árvore. Eu tenho aqui as bolas, todos os anos passados. E eu fiz assim uma mistura, não sei se vocês se recordam de eu ter misturado, mas eu fiz uma mistura entre estes tons mais cobre e dourados, que é um bocadinho a decoração que nós temos aqui na sala normalmente, com brancos e assim também alguma textura de madeira. Estas bolinhas eu comprei no ano passado no Espaço Casa e estas aqui eu já tenho, já há 3 anos atrás, que foi quando eu me mudei para aqui, que são da Primark. E, portanto, eu aproveitei-as para preencher mais a árvore. Aqui também tem esta decoraçãozinha que eu normalmente coloco na porta de entrada e temos também as bolinhas personalizadas que me enviaram no ano passado e temos uma Elsie, temos uma Rogi e temos um Tommy. Pronto, e também vou colocá-las na árvore porque eu acho elas muito lindinhas e no fundo é a nossa família, portanto, representada nas bolinhas. Por isso, vou começar a aplicar. Eu começo sempre pelas mais pequeninas e tento espalhar por toda a árvore e depois, então, coloco nas zonas mais vazias as maiorzinhas e, por fim, as nossas com os nossos nomes. Estas são, então, todas as coisinhas que eu tenho aqui de Natal para a sala e tenho aqui esta mantinha também que tinha guardado já na membrava dela que tem, assim, tons mais natalícios, como vocês podem ver e ela é super quentinha, daquelas mantas está sempre jeito de ter aqui e, normalmente, também eu utilizo para motivos decorativos. Quando não é Natal eu arrumo-a de forma a que não se veja mas eu acho que agora, nesta altura, faz sentido. E, entretanto, temos aqui a nossa Corujinha temos esta planta também que eu tenho desde o ano passado aliás, acho que ela já tem dois aninhos é da Primark tenho este pinheirinho, assim, também mais pequenino e estas duas caixas também super bonitas da Flying Tiger também de há dois anos atrás, não estou eu. E aqui tenho esta velinha também super bonita e estas duas arvorezinhas que eu comprei com a Corujazinha portanto, bora começar a atacar e ver onde é que vai ficar. E depois de algumas trocas e baldrocas aqui está o resultado final da decoração de Natal para 2020 Oh meu Deus, está tão cozy a sala adoro estou mesmo a sentir o mood maravilhoso do Natal vem-me dar aqui um up e vou então mostrar-vos mais em detalhe vamos começar então pela sala de jantar e a única coisa que eu alterei aqui foi uma troca que eu fiz no fundo no aparador da televisão e acabei por colocar esta plantinha aqui depois vocês já vão ver o resto mas como podem ver a decoração está bem semelhante ao habitual e na mesa eu acabei por colocar eu não sei muito bem explicar o nome disto eu sei que isto tem um nome específico mas acho que é uma passadeira de mesa vou-me arriscar a dizer mas ela é super bonita eu comprei no ano passado na Primark e ela tem assim uns reflexos dourados e o fundo é beige portanto, eu acho que ela fica muito bonitinha aqui com o centro de mesa que eu já tenho que tem assim estas velinhas e ainda por cima eu juntei velas de canela então o cheirinho aqui na sala está muito, muito bom aqui neste móvel lateral da parede eu acabei por colocar aquelas árvores que comprei como vocês podem ver elas ficam muito bem aqui e dá assim um toquezinho natalíssimo mas sem ser tomate e aqui acabei por adicionar então esta velinha que eu já tinha também anteriormente ao pé da foto que eu tenho com o Tommy e se virarmos aqui para este lado temos então a nossa magnífica árvore de natal e os restantes amiguinhos como podem ver e visto que é uma das zonas onde nós passamos mais tempo eu tento sempre investir a nível de decoração muito mais aqui deste lado do que propriamente na sala de jantar mas eu estou tão feliz com o resultado final acho que ficou tão fofinho e consegui aproveitar tudo o que tinha e também incluir a nossa nova mascota da sala começando aqui por partes temos então a nossa árvore de natal que vocês acompanharam todo o processo de montagem temos o cistinho também de brinquedos da Elsie este tapete também o facto de termos mudado para um tapete mais grosso como este fez toda a diferença que nós guardamos no verão e agora já estava na altura do voltar a colocar que está a ficar frio e temos aqui a nossa corujinha eu decidi colocar aqui mesmo ao pé da televisão porque é um elemento que me traz muita felicidade e é uma coisa que eu associo a algo bom então quero mesmo tê-la ao vivo e a cor assim bem pertinho de mim cada vez que for ver televisão tenho lá aqui ao lado e acho que acaba também de dar aqui um arzinho ainda mais fofinho a árvore natal e como podem ver resultou muito bem a cesta eu acho que fica muito de giro até mesmo com os móveis com o chão e evita aqueles pés feios da árvore e a troca que eu acabei por fazer ali no aparador da sala de jantar foi exatamente este vaso que tem as plumas eu achei que ficava muito bonito aqui com o resto dos elementos e portanto acabei por colocá-la aqui é a primeira vez que eu tenho as plumas aqui deste lado eu até me vou afastar um bocadinho para vocês verem melhor mas acho que correspondeu muito bem com tudo que eu tenho aqui deste lado e dá assim um ar mais cozy que eu amo e as mesinhas de centro nós já tínhamos estas bases de madeira que nós utilizamos muito e que estamos imenso e acabei mesmo só para adicionar este pinheiro só para dar assim um arzinho mais natalício e a nossa cadeirinha de leitura que nós adoramos eu coloquei a manta que tem assim este padrão mais natalício e esta almofada aberta só para ir melhor com o sofá aliás nós aqui no sofá também temos esta manta super gira que é exatamente do mesmo tom do tapete praticamente e nós usamos muito então eu não quis retirá-la daqui o sofá ficou todo muito branquinho como podem ver com a mudança também da colcha e portanto assim acaba por ficar mais uniforme e aquele cantinho acaba por ter um bocadinho mais de cor e aqui por cima acabei por não mudar muita coisa pessoal no fundo só troquei a planta que tinha aqui que era aquelas plantinhas caídas e acabei por pôr uma das peças que nós tínhamos aqui nestas mesas mais pequenas que acho que ficou muito bem ali e assim fica ali um cantinho mais verdinho porque eu não gostei de ver a coruja achei que ia gostar mas não gostei e portanto acabei por manter ali tudo muito simples e já agora aproveito também para partilhar aqui o óleo da entrada que também fiz umas mudanças nós temos aqui esta sapateira e portanto aquilo que eu fiz foi colocar a planta que estava naquelas parteleiras na parede acabei por colocá-la aqui com o fiozinho que já era dela e adicionei estas duas latinhas que eu até vos mostrei que eu acho muito delícias e muito bonitas acaba para dar assim aquele toquezinho muito ao de leve e que acho que ficou muito bem aqui ao pé da sapateira e também tem ali outras plumas por isso acaba por dar um arzinho assim mais fofinho a este cantinho também bem pessoal e este foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado que tenham entrado na magia do natal comigo e digam-me aí nos comentários abaixo se vocês já estão a pensar nisso se ainda não estão com vontade nem no mood digam-me tudo aí nos comentários abaixo e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo tenham dia super iluminado e é claro bem-vindo-nos até a próxima tchau 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 tchau